Um dia, manchas misteriosas apareceram no nariz da pequena Lara, uma menina de 4 anos cheia de energia e curiosidade. O que parecia ser um desconforto passageiro revelou-se um enigma que desafia a ciência, levando sua família a uma jornada inesperada de medo e coragem para descobrir a verdade. Até onde você iria para proteger quem mais ama? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Lara, com seu jeito vibrante, costumava encher a casa de alegria. Mas uma manhã começou a esfregar o nariz com frequência, incomodada por algo que parecia invisível. Sua mãe, Renata, achou que fosse apenas uma irritação passageira, mas logo as reclamações da filha cresceram. Pouco a pouco, manchas escuras começaram a surgir dentro do nariz da menina e o desconforto se intensificou. Decidida a agir, Renata levou Lara ao hospital, informando o marido, Eduardo, que estava em viagem. Eduardo tentou acalmá-la por telefone, prometendo retornar rapidamente. No hospital, os exames iniciais não revelaram a causa das manchas e o médico recomendou um especialista. No consultório do doutor Moreira, um diagnóstico perturbador foi revelado. Lara estava com uma infecção parasitária rara. Os parasitas haviam feito ninhos na cavidade nasal, provocando o surgimento das manchas. Isso é muito sério, senhora Martins, explicou o doutor Moreira com um olhar grave. Se não tratarmos imediatamente, os parasitas podem se espalhar. A mãe, apesar do susto, manteve-se firme e autorizou o início do tratamento. Lara, por sua vez, demonstrava coragem, mesmo sem compreender completamente o que estava acontecendo. O primeiro procedimento, delicado e doloroso, visava remover os ninhos dos parasitas. Renata segurava a mão da filha, enquanto Eduardo, que havia chegado ao hospital, assistia preocupado. Nos dias seguintes, os médicos intensificaram o tratamento com medicamentos potentes. Mas Renata percebeu algo alarmante durante uma consulta de rotina. Parecia haver movimento em uma das manchas. Relatando imediatamente ao doutor Moreira, ele confirmou que o comportamento dos parasitas era altamente incomum. O médico sugeriu a possibilidade de que o ambiente doméstico pudesse ser a origem do problema. Eduardo lembrou-se de conversas entre funcionários do prédio sobre uma possível infestação. Ao investigar, descobriu que larvas haviam se espalhado por diversas áreas do edifício. O casal contratou uma empresa especializada para inspecionar e limpar o apartamento. Lá, foram encontradas larvas em locais inesperados, como paredes e dutos de ar. É provável que isso tenha causado a infecção, afirmou o chefe da equipe de controle de pragas. Enquanto o apartamento era descontaminado, Lara permanecia no hospital. Lara enfrentava cada etapa do tratamento com uma coragem que impressionava a todos. As manchas começaram a desaparecer e a infecção deu sinais de regressão. Dr. Moreira acompanhava de perto a evolução e reforçava o quanto a menina era resiliente. Lara é uma lutadora, comentou em uma das visitas, presenteando-a com uma pulseira de agradecimento por sua bravura. Ao retornarem para casa, agora livre das larvas, Renata e Eduardo tomaram medidas rigorosas para garantir a segurança da família. A experiência os marcou profundamente, mas também os uniu ainda mais. Lara, com sua energia renovada, voltou a brincar e explorar o mundo ao seu redor, carregando consigo uma força que parecia maior do que sua idade. A recuperação de Lara trouxe alívio, mas a experiência deixou cicatrizes emocionais na família. Renata tinha pesadelos recorrentes com as manchas e os parasitas. Eduardo, por sua vez, não conseguia afastar a culpa por não ter percebido os riscos no prédio antes. Apesar disso, ambos sabiam que precisavam ser fortes para ajudar Lara a retomar uma vida normal. Renata e Eduardo buscaram apoio em terapia familiar. As sessões ajudaram a pequena Lara a entender, de maneira lúdica e leve, o que havia acontecido, enquanto os pais aprenderam a lidar com suas ansiedades. Pouco a pouco, o cotidiano da família foi se reconstruindo. E o apartamento, agora inspecionado e livre de qualquer perigo, voltou a ser um lar seguro. Lara demonstrava uma força admirável. Logo voltou para a escola, compartilhando sua história com simplicidade. Quando os colegas perguntavam, ela respondia. Era só um monte de bichinhos no meu nariz, mas agora sumiram. O sorriso confiante da menina mostrava que o pior havia passado. Renata, no entanto, continuava vigilante. Decidiu investir em mudanças no apartamento para prevenir futuros problemas. Contratou especialistas para melhorar a ventilação, revisar a estrutura e reforçar a proteção contra pragas. Eduardo, por sua vez, organizou reuniões com os moradores do prédio para debater melhorias na manutenção e segurança do edifício. A rotina da família foi se estabilizando, mas momentos de tensão ainda surgiam. Em uma noite, Renata observava Lara dormindo quando sentiu uma onda de gratidão e, ao mesmo tempo, medo. Foi um milagre que a encontramos há tempo, comentou com Eduardo. Ele concordou, segurando a mão da esposa. A experiência nos fez perceber o quanto precisamos cuidar, não só dela, mas de tudo ao nosso redor. Os meses passaram e os exames de Lara continuaram mostrando progressos consistentes. As manchas haviam desaparecido completamente e não havia vestígios de parasitas. Em uma das consultas finais, o doutor Moreira celebrou a recuperação da menina, elogiando a dedicação da família. Foi um esforço conjunto e a força de Lara fez toda a diferença, disse ele com um sorriso caloroso. Apesar de superado, o episódio trouxe lições profundas. Renata e Eduardo se tornaram mais atentos ao ambiente onde viviam e passaram a valorizar ainda mais os momentos em família. Eles organizaram atividades que aproximavam ainda mais os três, como acampamentos e piqueniques, buscando criar memórias felizes para substituir as difíceis lembranças do passado. Em um desses passeios, Lara, com sua energia contagiante, começou a contar histórias inventadas sobre bichinhos invisíveis, que faziam cócegas e tinham nomes engraçados. Eduardo riu, aliviado ao ver a leveza com que a filha lidava com o que havia passado. Renata a abraçou, emocionada. Você é a nossa heroína, sabia? Lara olhou para os pais, confusa, mas feliz. Por quê? Eu só estava com o nariz coçando. Apesar do tom leve, tanto Renata quanto Eduardo sabiam que Lara tinha enfrentado algo extraordinário. Sua recuperação e força eram uma inspiração para todos que acompanhavam sua história. Até mesmo os médicos e enfermeiros que cuidaram dela no hospital comentavam o quanto Lara os havia marcado. No entanto, o episódio deixou uma mensagem clara para a família. Mesmo nas situações mais improváveis, perigos podem surgir. Renata e Eduardo decidiram transformar essa percepção em uma atitude proativa. Eles compartilharam sua história com outros moradores do prédio e alertaram sobre a importância de cuidar não apenas das condições visíveis, mas também das invisíveis. No aniversário de Lara, celebrado alguns meses depois, a família organizou uma pequena festa. Durante o evento, Eduardo brindou em homenagem à filha. A nossa pequena guerreira nos ensinou que com coragem e amor podemos enfrentar qualquer coisa. Todos aplaudiram, enquanto Lara, sem entender completamente, apenas sorria e aproveitava o bolo. Com o tempo, a vida voltou a fluir naturalmente, mas a família nunca esqueceu o que viveu. Aquela pulseira que o doutor Moreira deu a Lara tornou-se um símbolo da força que ela demonstrou e da união que sustentou a família nos momentos mais difíceis. Algum tempo depois, enquanto Lara corria pelo parque com seus amigos, Renata e Eduardo observaram de longe sentados em um banco. O sol brilhava e a energia contagiante da menina parecia iluminar todo o ambiente. Eduardo suspirou, olhando para a esposa. Às vezes, fico pensando no que poderia ter acontecido se não tivéssemos agido rápido. Se você não tivesse notado que as manchas estavam piorando, Renata assentiu. Os olhos fixos na filha, ela comentou. Foi um susto que jamais vou esquecer, mas talvez tenha sido um lembrete de que precisamos estar atentos, sempre. E, acima de tudo, foi uma prova de que podemos enfrentar qualquer coisa juntos. Eduardo segurou a mão dela, sentindo-se mais forte ao perceber que, apesar do trauma, haviam saído mais unidos da experiência. A recuperação de Lara era completa e sua vida agora estava cheia de atividades, risos e novos aprendizados. Mesmo assim, Renata e Eduardo mantinham uma vigilância constante, realizando inspeções regulares no apartamento. Eles buscavam criar um ambiente ainda mais seguro para a família. Eles também fizeram questão de manter contato com o doutor Moreira, que se tornara não apenas um médico confiável, mas também um amigo próximo. Durante uma das visitas ao consultório, o doutor Moreira revelou algo interessante. Após o caso de Lara, decidi aprofundar minhas pesquisas sobre infecções parasitárias raras. O caso dela foi um dos mais desafiadores que já enfrentei, mas também um dos mais gratificantes. Quero agradecer a vocês por confiarem em mim. Lara é uma criança especial e o apoio de vocês foi essencial para a recuperação dela. Renata sorriu emocionada. Nós é que agradecemos, doutor. Sem você, não sabemos o que teria acontecido. Ele acenou modesto, mas claramente tocado. Antes de saírem, ele entregou a Lara um novo presente, um pequeno pingente em forma de estrela. Para a minha paciente mais corajosa, disse ele vendo o rosto da menina se iluminar. De volta ao cotidiano, a família continuava a construir novas memórias felizes, mas vez ou outra a experiência voltava em forma de conversa. Certa noite, Lara perguntou, Mamãe, por que aqueles bichinhos foram morar no meu nariz? Renata riu levemente, sem querer assustá-la, e respondeu com cuidado. Eles estavam perdidos, querida. Mas agora foram embora, e você está segura? Lara pareceu satisfeita com a explicação e voltou a brincar com seus brinquedos. Mas para Renata e Eduardo, essa pergunta simples carregava um peso maior. Era um lembrete de como algo tão pequeno e aparentemente inofensivo poderia virar a vida de uma família de cabeça para baixo. Porém, em vez de temer, eles escolheram aprender. Com o tempo, a história de Lara tornou-se um marco na vida da família. Não apenas pela superação, mas também pelas lições que trouxe. Eduardo passou a se envolver mais ativamente na comunidade do prédio, organizando reuniões para garantir que problemas semelhantes não voltassem a acontecer. Já Renata investiu em um curso de primeiros socorros e cuidados preventivos, determinada a estar mais preparada para qualquer emergência futura. Certa tarde, enquanto organizava algumas caixas no armário, Renata encontrou a pulseira que o doutor Moreira dera à Lara. Ela segurou o pequeno objeto em suas mãos, refletindo sobre o quanto sua filha havia crescido desde então. Não apenas em idade, mas em força e resiliência. Ao mostrar a pulseira para Lara, a menina sorriu e disse, É minha pulseira de coragem. Renata a abraçou, sentindo uma gratidão profunda por terem superado aquela fase. Embora os eventos tenham ficado no passado, a marca que deixaram continuou presente na forma de uma família mais forte e unida. O apartamento, agora um espaço renovado e seguro, era o símbolo de uma vitória conquistada com esforço e amor. Renata e Eduardo, sentados à mesa da cozinha enquanto Lara desenhava em sua prancheta, trocaram olhares e um sorriso. A vida nos testou, disse Eduardo, mas acho que passamos com louvor. Renata concordou completando, porque estávamos juntos, e sempre estaremos. O que você faria no lugar de Renata e Eduardo ao perceber que algo estranho está acontecendo? Teria a mesma coragem para enfrentar uma situação tão assustadora? E qual lição você tiraria de uma experiência como essa? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo!